Música Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio, tem o seu mar Lindas flores que nascem morenas, em jardins de sol Rio, cega de meludo, sorrio pro meu rio, sorri de tudo Que é dourado quase todo dia, e alegre como a luz Rio é mar, eterno se fazer amar, o meu rio é tua, a vida tranquila tua É sol, é sol, é surdo, são os seus cumpridos e canto azul Por isso que o meu rio da mulher beleza, acaba num estante com qualquer despreza É um rio que não toca, que não se cansa, é um rio que balança Sorrio, 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 sorrio